Vamos com isso. Seu primeiro álbum ganhou cinco Grammy Awards, fazendo com que ele fosse o primeiro artista da história a vencer as quatro principais categorias da premiação no mesmo ano e sempre ser citado como um dos mais influentes do gênero soft rock. Parecia que Christopher Cross teria uma carreira de muito sucesso, mas há quem diga que a criação da MTV mudou tudo. Em uma era em que a aparência e uma performance explosiva nos palcos rapidamente se tornaram muito importantes, a aparência comum e a atitude introspectiva de Christopher fizeram com que ele perdesse espaço rapidamente na mídia. No vídeo de hoje você vai conhecer a história desse grande artista que merecia ser lembrado com mais frequência e descobrir por onde ele anda hoje em dia. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever no canal. Aqui você encontra vídeos sobre as melhores músicas e artistas dos anos 70 aos 2000. Agora vamos conhecer a trajetória de Christopher Cross. Christopher Charles Geppert nasceu em 3 de maio de 1951, na cidade de San Antonio, no estado americano do Texas. Ele é filho de um pediatra do exército americano que chegou a tratar os netos de alguns presidentes do país. Durante a escola, ele praticou futebol americano e atletismo, até se interessar pela música. Christopher começou sua carreira nos anos 70, participando da banda de Hard Rock Flash. Rapidamente ele ganhou popularidade no seu estado graças à sua habilidade na guitarra. Nesse período, Cross teve a oportunidade de substituir o guitarrista Richie Blackmore em um concerto do Deep Purple. Richie ficou gripado e não conseguia tocar, mas o produtor e a banda resolveram fazer o show com o jovem guitarrista local. Cross também foi convidado por artistas como Donald Fagen e Walter Becker, do Steely Dan, para tocar em seus álbuns, mas recusou para focar na sua carreira solo. No final da década de 70, ele partiu para a carreira solo, assinando em 1979 um contrato com a Warner e lançando seu primeiro álbum em 1980. O álbum que traz todos os seus maiores sucessos, exceto Arthur Stam, inovou ao ser um dos primeiros a serem gravados digitalmente. Com esse disco de estreia, Christopher ganhou cinco prêmios Grammy, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Artista Revelação. Embora bem sucedido com a canção Sailing desse mesmo álbum, ele só alcançou o sucesso internacional no ano seguinte, com a participação na trilha sonora do filme Arthur com a música Arthur's Theme. Essa faixa, composta com Burt Bacharach e Carol Bayer Sager, lhe rendeu um Oscar de melhor música. Arthur's Theme também foi indicada a três Grammys, apesar de não vencer em nenhuma categoria, além de liderar as paradas americanas por três semanas e ficar no top 10 de diversos países. O filme deu popularidade à Kross e fez com que as vendas do seu primeiro disco disparassem, ganhando a certificação ouro ou platina na Nova Zelândia, Austrália e em vários países da Europa. Só nos Estados Unidos o álbum vendeu cinco milhões de cópias. Graças a essa exposição, a canção Sailing também liderou as paradas americanas, enquanto Ride Like The Wind atingiu o segundo lugar. Já as músicas Never Be The Same e Say You'll Be Mine atingiram o top 20. O segundo álbum de Kross, Another Page, de 1983, teve como singles as músicas All Right, No Time For Talk e Think Of Laura. All Right alcançou a posição 12. Think Of Laura ganhou popularidade nos Estados Unidos ao ser usada na novela General Hospital. Kross permitiu que a emissora usasse sua música neste contexto. No entanto, ele afirmou que escreveu Think Of Laura para celebrar a vida da estudante universitária Laura Carter, que foi morta, atingida por uma bala perdida. A música alcançou a posição 9 na Billboard Hot 100 em 1984. Esse foi o último single de Kross a alcançar o top 10. O álbum não foi tão bem sucedido quanto o anterior, mas vendeu bem o suficiente para obter a certificação ouro nos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido. Em 1984, Kross coescreveu e cantou a música A Chance For Heaven para os Jogos Olímpicos daquele ano. Depois de 1984, o sucesso comercial dele desapareceu. À medida que o canal de televisão musical MTV cresceu e passou a dominar o cenário musical mainstream nos Estados Unidos, o estilo de música de Kross provou ser uma má opção para a rede, e não só ele, como todos os artistas dos gêneros que englobavam a chamada música adulta contemporânea diminuíram em popularidade. Os próximos dois álbuns de Christopher, Every Turn of the World e Back of My Mind, não produziram nenhum hit no top 40 nem alcançaram o status de ouro ou platina. Apenas a música Swept Away apareceu rapidamente no programa de TV Tudo em Família. Kross gravou mais três álbuns na década de 1990 e, embora alguns de seus lançamentos tenham obtido resposta positiva da crítica, ele não foi capaz de atrair o público de massa. Após seu declínio na fama em meados da década de 1980, ele excursionou e abriu vários shows durante a década de 1990. O ano de 2002 viu o lançamento do álbum compilatório Very Best of Christopher Kross, e em 2007 ele lançou um álbum de Natal intitulado A Christopher Kross Christmas. Em 2008, Kross gravou um álbum com versões acústicas de seus maiores sucessos, intitulado The Café Carlisle Sessions. Em 2011, Kross lançou um novo álbum de estúdio intitulado Dr. Faith e, em 2013, o disco duplo e ao vivo A Night in Paris. A música Ride Like the Wind foi incluída na trilha sonora original do filme de comédia Tudo por um Furo, lançado em 2013. Em setembro de 2014, ele lançou o disco Secret Letter, seguido em novembro de 2017 por Take Me As I Am. Em 2016, ele voltou ao Brasil para fazer shows. Sua última vez no país tinha sido 20 anos antes. A partir de 2018, ele passou a explorar outros gêneros e se juntou à banda Fridonia, com quem já lançou dois álbuns e um EP. Em 2019, ele começou a participar com outros músicos de uma turnê em comemoração ao aniversário do álbum branco dos Beatles. A partir de 2021, ele começou a sua turnê de aniversário de 40 anos de carreira, que precisou ser adiada por causa da pandemia. Ele mesmo havia contraído a doença no ano anterior. A Covid desencadeou um episódio da síndrome de Guillain-Barré, que fez com que os nervos de suas pernas parassem de funcionar corretamente e ele passasse um período sem conseguir andar. Em outubro de 2020, ele conseguia andar com uma bengala, mas disse que sua memória e fala haviam sido afetadas. Hoje, ele está completamente recuperado. Durante toda a sua carreira, os álbuns de Christopher Cross têm chamado a atenção por representarem suas capas flamingos. Questionado sobre isso, ele afirmou que não há nenhum grande significado por trás disso, a não ser a pintura escolhida para a capa de seu primeiro disco mostrar o pássaro, o que acabou se tornando sua marca pessoal. Hoje, apesar de não lançar um disco solo com composições inéditas desde 1998, Christopher continua se apresentando esporadicamente pelo mundo, seja sozinho ou com a banda Fridonia. Ele já vendeu mais de 20 milhões de discos, está com 73 anos, se divorciou duas vezes e tem uma filha. E assim nós encerramos o nosso vídeo sobre a carreira de Christopher Cross. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Agora você está vendo na tela outros vídeos que acreditamos que você possa gostar. Por hoje eu vou ficando por aqui.